Ford Caminhões apresenta Chitãozinho e Chororó 40 anos Os maiores sucessos da carreira numa noite inesquecível Dia 12 de agosto, no estacionamento da Unique Garanta já sua mesa ou camarote na casa de festas Chitãozinho e Chororó 40 anos É imperdível Programa VIP, oferecimento, parabéns pra você É no Origami Buffet, 36274080 Óticas de News Prime, única como você Isaac Povas, 1246 Alphaville Buffet, bairro Santa Marta Em frente ao Parque Mãe Bonifácia A sua festa merece o melhor Dia dos Pais Descolado é na Bambu Brasil Pais e filhos vivam juntos Uma campanha Unimed Cuiabá E um tempo de viver melhor Um tempo de viver Acaba de inaugurar em Vazia Grande A Utilitar, presentes e utilitários que decoram E a nossa repórter Ana Cristina mostra os detalhes pra vocês Eu acho que a Utilitar já estava inovando em Cuiabá Tanto com os produtos diferenciados Como com as vitrines criativas e convidativas Que a Tati sempre montou E Vazia Grande eu acho que é um pouco deficiente nesse segmento Eu acho que a Utilitar agora vem enfeitar a cidade de Vazia Grande E está aí pra convidar os clientes A loja tá linda, a Tatiana tá de parabéns E ela merece Ah, Vazia Grande só tem a ganhar Uma loja bonita, fina, diferente A Tati, além de ser minha prima É uma pessoa maravilhosa de muito bom gosto Só tem coisas que vai somar Só vem a somar com a cidade Então um empreendimento desse na cidade Só vem a engrandecer Então, tenho que parabenizar a Tati Por essa nova loja que ela está apresentando E uma loja maravilhosa Ela é uma pessoa ímpar E que tem só novidades maravilhosas Que foi o Dia dos Pais, as pessoas vêm me conhecer Aqui tem de tudo A loja tá linda, vem pra cá A Tati é diretora do Utilitar Que é uma marca já super conhecida De referência Tem loja em Rondonópolis Tem em Cuiabá Tem no aeroporto E Vazia Grande agora Recebe um presente super especial Vinícius da Uzira Santana Eu sou daqui Tô super feliz, Tati Que presentão pra gente, hein? Que bom Eu também tô super contente Tô apostando Que aqui já é um sucesso Aqui, em Vazia Grande A gente sente essa Sentir essa falta de uma loja Com tanta diversidade que você trouxe Porque aqui tem presente Tem presente pra casamento Tem presente pras pessoas Pra qualquer ocasião Essa sempre foi a proposta De trazer diversidade? Esse sempre foi o nosso conceito A gente, assim, tem a pretensão De ter produto diferente Coisa que não é fácil E teve uma cliente O senhor que falou assim pra mim Ana, a Utilitar faz entrega É isso mesmo? Faz Faz entrega Como que você escolhe tanta coisa? Como que é garimpar E ter tanta coisa bonita? Trazer tanto produto de qualidade? Eu sofro Porque é tanta É uma brincadeira Assim, é... Você vai juntando uma coisa Meus fornecedores não são grandes Porque às vezes as pessoas falam Ai, são fornecedores... Não São todos pequenos Por isso eu consigo essa variedade E especial dia dos pais Eu percebi uma vitrine toda diferenciada Tem muita coisa aqui, né? Tem, tem muita coisa do dia dos pais O que tem aqui? Esse ano a gente acrescentou A questão, assim, de jogos Pra escritório Acrescentamos uma linha Mais, assim, incrementada Pra escritório Entendeu? A gente trouxe mais ou menos isso E quando a gente entra aqui no Tiritar A gente percebe Que não precisa ter ocasião especial Pra presentear Aqui você incentiva a gente Nesse ato de carinho Que presente é um ato de carinho É bem isso mesmo É um mimo, né? Às vezes você quer fazer um carinho em alguém É um mimo Eu costumo dizer que meus presentes São, assim, verdadeiros mimos São surpreendentes Isso mesmo Agora que eu aproveitar Pra você convidar quem tá em casa Pra vir aqui O que eles vão encontrar Como vai ser o seu horário Diferenciado, né? Pro dia dos pais O que você preparou? Domingo a gente vai abrir Todas as lojas Assim, o horário daqui Da Varzegrande em específico Vai começar mais cedo Das oito às sete Porque a gente ainda Certo da noite? É Porque, igual nós fizemos lá em Rondonópolis também Porque a gente ainda não sabe como que é O que eu observei aqui Que as pessoas aqui é mais cedo É diferente de lá Então, assim, né? Tem que se ajustar nisso Então você vai trabalhar com esse horário especial Sábado também Então os pais vêm pra cá As mães Os filhos Porque pai tem que presentear O pai também O avô Toda a família inteira Família inteira O sogro O cunhado Todo mundo E o legal, gente Que aqui tem estacionamento Na Pó Então o Ciro Santana é movimentado Mas você pensou nisso? E tem estacionamento na frente E tem aqui As garagens aqui também Então convida quem tá em casa pra vir É, eu acho que vale a pena É uma loja diferente Pra quem não conhece Eu acho que vai se surpreender Então eu sou VIP Passo sempre por aqui E quem é VIP Sempre vai passar por aqui Junta as nossas vozes Tem poderes de magia Quando frente a frente Nós trocamos energia Cada um de nós Já foi artista alguma vez Nós batemos palmas pra você Faz logo assim! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti